Galera do Moro Total, desde quando eu comecei a fazer um sucessinho, vocês já me apoiaram. Sempre nos lugares onde eu estou, vocês vêm conversar comigo, vêm falar da minha carreira. Sou eternamente grato por tudo que vocês já fizeram por mim. E aquela música, eu sou terrível. Hoje eu tô terrível. Assim nós vamos. Tô passando a mão no tupete aqui, porque o tupete tá mais bonito que o seu, viu? Você viu? O seu, você ficou umas duas horas arrumando, né? O meu sapão é o dedo na tomada, já tá ali, tchau. Imagina, na chapinha, na escovinha, 24 horas. É, não, ninguém pode saber disso não. Manda um beijo pra Elica, aquela menina ferrorosa. Elica Rios, um beijo pra você. A Elica que tá tendo neném agora já, né? Vai, vai despejar. Daqui dois, dois, vem tá despejando. Muitas felicidades, Elica e Rainer Souza. Ele é lindo. Ele é lindo. Hoje eu sou terrível. Hoje eu sou terrível.